Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Pius F21 Old Tank O capacete tem duas viseiras, a viseira de fora é fumê A viseira de dentro interna é cristal Essa queixeira dele é removível, pode remover ela a hora que você quiser A pintura dele tem várias cores, essa aqui é só uma das cores Vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês verem todas aí Toda a forração desse capacete é removível, o fecho dele é micrometro Pode ser enviado já com o Smart Trip Só você escolher isso aí na hora da compra e falar com a gente, tá? Eu consigo já instalar o Smart Trip nele aí, muda o preço, é claro Mas é uma opção legal, tá bom? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na rua Pompona 924 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Tá bom? É rua Pompona 932, desculpa aí, gente Ó, qualquer dúvida também chama a gente aí nas perguntas do YouTube que a gente responde E vou pedir para vocês seguirem a gente e deixarem um like no vídeo aí, valeu? Galera, até mais! Esse capacete é bem legal, tem várias cores Os lançamentos são feitos no nosso site também Dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar, valeu? Tchau, tchau!